Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. E eu sou o Walter Pinheiro, e esse é o ORPcast. A gente segue com a nossa série sobre decolonialismo, a nossa série decolonial, e hoje nós temos aqui o privilégio de poder trocar uma ideia com Júlia Abdala. A gente vai falar sobre várias coisas, sobre um pouco de ciência política, ciência social, sobre feminismos, e também vamos tentar resgatar um pouquinho essa figura fantástica brasileira que é a Lélia Gonzalez. Muito bem-vindo, Júlia, muito um privilégio ter você aqui conosco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Felipe, o prazer é todo meu. Coisa boa. Para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, de repente eu acho que vale a pena você dizer para a gente quem é a Júlia, de onde ela vem, um pouquinho da sua trajetória, dos seus pensamentos. Bom, eu sou formada em Sociologia e Ciência Política pela Unicamp, estou terminando agora meu doutorado sob orientação da professora Bárbara Castro, sou uma feminista e sou uma mulher de terreiro. Afora isso, você me perguntou de onde eu venho e tudo isso, eu venho do interior do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba Fluminense, mas já moro em São Paulo desde os 10 anos de idade, então sou meio que um ser híbrido do Sudeste. E acho que é isso, aí vou te devolver para você ir me perguntando qualquer coisa que você queira saber mais sobre esses pedacinhos de trajetória. Ah, eu já quero saber, sim, quando você diz essa afirmação de sou uma mulher do terreiro, a que terreiro você se refere? É, a gente se diz mulher de terreiro, né, o povo de terreiro, enquanto participantes do candomblé, né, então eu me refiro ao terreiro de uma forma geral, né, dizendo que eu sou uma mulher de candomblé, mas especificamente o meu terreiro se chama Ileaxé Ifé Ogun Aramiã, aqui em Campinas, e ele é de uma linhagem do Ileaxé Opo Afonjá e do Ileaxé Opo Ganju, que são terreiros tradicionais de Salvador, especificamente o meu pai de santo, ele é filho de santo da Gisele Omindareuá, do terreiro Ileaxé Ataramabá, no Rio de Janeiro. Ah, fantástico. Só abusando aqui dessa nossa entrada, agora a gente passa até por um outro processo, às vezes até um processo de embranquecimento mesmo dos terreiros e tudo mais, mas antes a gente via o terreiro sempre como um espaço, assim, de resistência, um espaço de luta, talvez foi esse ambiente que te condicionou para essa sua caminhada acadêmica, ou não, o terreiro veio depois? Ele veio no meio, na verdade, né, desse processo, assim, ele veio num momento em que eu estava terminando a minha graduação ali, nos últimos anos da minha graduação, e certamente ele é definidor da minha trajetória, não só acadêmica, mas em vários outros sentidos, né. É verdade isso que você disse, que a gente está num processo de embranquecimento dos terreiros, e também que é um universo muito grande para que a gente possa generalizar de qualquer maneira, né, dizer, é difícil para mim dizer aqui que ou a gente perdeu esse aspecto de resistência ou não, né, porque é um universo muito grande e muito desconhecido, né, em grande medida, assim, eu digo cada terreiro, em sua particularidade, mas eu te diria, assim, da minha perspectiva, que o Candomblé não perdeu o seu aspecto de resistência, não, por várias razões, né, uma, e uma que é muito importante para mim, que eu acho que é super pertinente, assim, para essa conversa, é precisamente pela visão de mundo que perpassa o Candomblé, né, que é uma visão que é muito diferente daquilo que a gente, é, daquilo que a gente encontra de forma geral na vida pública, e mesmo na vida privada, enfim, outras categorias para entender a realidade, outras formas de conexão entre os diferentes elementos da realidade, né, a natureza, as pessoas, os, enfim, a sociedade e tal, e acho que continua também, em alguma medida, sendo um espaço de resistência, mesmo que isso também não possa ser generalizado, assim, né, por continuar sendo uma religião que recebe a todos, né, que recebe a todas as pessoas, de todas as camadas sociais, de todas as orientações sexuais, raças, enfim, né, que tem uma, tradicionalmente, um espaço grande para as mulheres, né, que tem mulheres em posições de liderança, e que talvez hoje isso não seja mais uma grande novidade, né, mas, assim, que tem tradicionalmente, do século XIX para cá, enfim, essas mulheres nessa posição de liderança. Então, é, com certeza, não tenho dúvida nenhuma de que estar no Candomblé influenciou muito a minha trajetória, né, me fez pensar por outras categorias, me fez perceber que o modo como eu pensava era condicionado, se não determinado, por uma forma de pensar que estava dada ali, mas que eu não reconhecia, né. Isso, assim, é muito marcante para mim lembrar dos meus primeiros anos no terreiro, já estou lá há bastante tempo, quantas vezes eu me deparei com coisas que eu não era capaz de entender, e eu estou falando de formas de socialização mesmo, assim, né, da estrutura e desses elementos de visão de mundo, né, e que me fizeram reposicionar, inclusive, o modo como eu me entendia como pessoa, assim, né, porque o Candomblé não trabalha com uma construção dicotômica da realidade, né, de bom ou mal, luz e trevas, enfim, qualquer oposição que a gente queira colocar, né, tem uma outra forma de ver a realidade e que você só aprende mesmo na prática, né, e que me fez perceber, inclusive, e aí talvez seja interessante eu dizer que antes de ser do Candomblé, eu nunca tive nenhuma religião. Fui criada por uma mãe agnóstica e por um pai ateu, mas convivendo com várias religiões, né, enfim, na família, em outros aspectos, e só depois de entrar no Candomblé que eu pude perceber e que eu fui percebendo ao longo dos anos o quanto, independentemente disso, a minha forma de pensar e de olhar o mundo era, em certa medida, né, também não quero generalizar isso, muito cristã, né, então, assim, certamente que olhar o mundo a partir do Candomblé implicou numa série de modificações e criou novas questões e novas searas, assim, pra investigar e pra pensar sobre, né. Então, Júlia, você disse que entrou pro Candomblé, conheceu esse mundo, foi no meio da graduação, né, no meio do curso, e aí eu gostaria que você falasse pra gente como que você descobriu o seu curso, vou fazer uma pergunta um pouco anterior, como que você se descobriu como socióloga, por que você escolheu esse curso, qual que é o caminho da sua vocação? É, então, eu pensei, assim, na época que, né, no colegial, quando comecei a pensar nisso, o que eu queria fazer, eu pensava em milhares de cursos, né, até hoje minha mãe brinca, assim, que ela comprava aqueles guias do estudante pra mim, né, que tem aquelas descrições dos cursos, das faculdades, e que até o meu segundo ano do colegial tá circulado ali tudo, de, sei lá, de história, engenharia aeronáutica, assim, porque eu gostava muito de conhecer as coisas e percebia que, que quando eu, é, quando tinha alguém que conseguia me explicar aquilo de uma maneira que eu conseguisse entender, eu gostava de tudo, né, assim, então mesmo as coisas que eu tinha um pouco mais de dificuldade, das ciências exatas, meu pai é engenheiro e é físico, e aí meu, é, enfim, tava, né, tava super perdida com aquilo, e meu pai aparecia e me explicava aquilo de um outro jeito, eu falava, putz, isso é muito legal e tal, então eu gostava meio que de tudo, e, mas tinha uma certa preferência já pelas, pelas ciências humanas, assim, e aí no meu segundo ano de colegial eu tive aula de sociologia, é, só por esse ano, e aí realmente me apaixonei, percebi que o que eu queria era compreender mesmo as relações sociais, e as interações entre as pessoas e grupos na sociedade, né, que foi algo que sempre me interessou, algo que sempre me chamou atenção, assim, desde muito pequena, mas aí eu fiquei um pouco na dúvida, enfim, na verdade eu prestei vestibular para ciências sociais, história e relações internacionais, e, enfim, gostava, né, das ciências humanas, dessas discussões que envolviam política e relações sociais e tudo isso, e, na verdade, a decisão mesmo foi na hora do vestibular, assim, porque eu prestei esses cursos em diferentes universidades, né, e fiquei naquela dúvida, né, ah, gosto mais das ciências sociais, gosto mais um pouco da história, mas acho que eu teria mais segurança de fazer alguma coisa como relações internacionais, que a princípio oferece, dá uma perspectiva mais segura, né, de futuro, assim, de que você vai ter mais possibilidades de emprego e de coisas assim, e ficava nessa insegurança, e aí quando chegou no vestibular, na hora que eu estava ali fazendo a prova para relações internacionais, eu sabotei a prova e falei que é saber de uma coisa, eu vou pelo menos tentar aquilo que eu gosto, e se depois não der, eu vejo o que eu faço, né, e aí foi isso, e aí entrei na Unicamp, fiz graduação lá, né, em ciência política e sociologia, fui, de início, me interessava muito mais pela ciência política, aos poucos fui arrumando para sociologia, acabei fazendo mestrado e doutorado na sociologia, mas, enfim, ao mesmo tempo que eu sempre gostei de observar as relações sociais e o modo como as pessoas interagiam, como os grupos interagiam e pensava sobre aquilo, aquilo era uma coisa relevante para mim, assim, não diria que eu me descobri socióloga, acho que é um processo de se construir, né, assim, de se entender, de falar, não, agora eu acho que estou formada, tenho condições de falar nessa cadeira, né, de sentar nessa cadeira e falar a partir dela, assim, e foi isso. muito legal essa sua fala de ter uma indecisão para escolher a graduação, eu acho que eu passei pela mesma coisa, que eu queria fazer, educação física, relações internacionais, geografia e história, e aí eu prestei vários vestibulares para isso, acabei optando pela geografia, fiz geografia no FMG, essa descoberta, né, da geografia na minha vida, igual você falou, me descobri geógrafo, foi uma construção, né, a partir dos estudos, a partir da experiência no campus, fui me descobrindo geógrafo, a minha visão de mundo sobre a realidade é muito geográfica, eu penso muito em lugar, espaço e tal, e aí te perguntando mais sobre, em específico, a sua graduação, a sua formação, no mestrado e no doutorado, eu acho que isso é uma questão que está em todas as ciências humanas, né, ter um pensamento muito eurocêntrico na Gênesis, a gente deve ler muitos clássicos de cada produção, e como você vê a importância de pensar as ciências políticas e a sociologia a partir de uma questão mais decolonial, e não propriamente de uma formação clássica? É, olha, eu acho que, de forma geral, né, assim, a perspectiva descolonial, ela tenta adicionar mais uma dobra de complexidade, né, a realidade que a gente está olhando, assim, né, e nesse sentido, talvez ela seja bastante inovadora em termos de conteúdo, né, daquilo que ela traz e leva a gente a pensar, mas ela não é excepcional dentro da, digamos, da perspectiva histórica da sociologia brasileira, né, e latino-americana, que esteve, sim, tradicionalmente, tentando pensar a especificidade do nosso processo histórico, do nosso processo econômico, político, enfim, dos nossos diferentes momentos. E o que eu acho muito interessante, assim, do ponto de vista da perspectiva descolonial, né, é como ela recoloca uma certa temporalidade não linear, né, então ela conecta um passado a um presente de formas que a gente não tradicionalmente faz, né, nas ciências humanas, com esse olhar específico, com esse conteúdo específico. Aí, um exemplo interessante para pensar isso, é uma pensadora que eu gosto muito, atualmente ela está sediada na Nova Zelândia, ela chama Radika Muharrem, e eu li um texto dela, né, um tempo atrás, já reli algumas vezes, em que ela está pensando a posição do véu das mulheres muçulmanas na guerra de independência da Argélia, né, então como os franceses, eles foram ali naquela guerra de independência, como eles tomaram esse véu como uma, como um símbolo, né, uma manifestação do que, uma cristalização simbólica do atraso e da pobreza, e de todas aquelas coisas que eles queriam imputar àquele território, né, que eles queriam inferir, dar àquele território, e ao mesmo tempo, conseguiram com isso constituir um par de oposição em que eles, né, representavam o progresso e a prosperidade, o humanismo europeu e toda aquela coisa, né, e é muito interessante ver, a partir desse texto dela, como existe continuidade, como existe uma relação de continuidade muito gritante com as formas como os franceses tratam atualmente o véu muçulmano, né, ali em 2011 teve um processo de banir o uso do véu e tudo isso, então, quando a gente olha com esse olhar, eu acredito que a gente consegue desvelar aspectos da realidade que, na verdade, são muito presentes, né, e que bagunçam essa ideia de um tempo linear que a gente tem muito forte, né, e que isso é muito produtivo, né, acho que essa é uma, é um ganho muito grande disso, sair dessa temporalidade linear, assim. Isso é bom, e quando, até acho legal você estar dando esse exemplo, mas do aspecto político, social, como que você pensaria essa ideia decolonial por essa nossa conjuntura aqui para o Brasil, qual que seria, de repente, essa importância? Olha, é da mesma maneira, né, que pensando o contexto da Argélia, enfim, e da França, a gente também pode olhar aqui para o Brasil e pensar como, na verdade, e não só para o Brasil, mas para todas essas sociedades pós-escravistas e racistas, enfim, como historicamente se consolidaram essas perspectivas, a partir de que lugar, a partir da colonização, a partir dessa formação social específica ali atrás, se consolidaram essas ideias dicotômicas que regem a nossa interação social até hoje, né. Isso é muito sensível, por exemplo, nas formulações da própria Lélia Gonzalez, né, quando ela está ali discutindo as imagens das mulheres negras, ela faz o tempo todo um recuo de volta à escravidão e tenta conectar, né, com uma grande habilidade, inclusive, né, os modos como as mulheres negras são vistas na contemporaneidade, como essas formas, essas imagens, essas representações, elas estão plantadas, elas estão semeadas ali naquele contexto escravista, né. E acho que essa perspectiva descolonial aqui na América Latina, enfim, no Brasil, ela ajuda a gente a ver justamente, né, como essas relações vão se construindo e como elas são contemporâneas e por perspectivas que a gente não está habituado a olhar, porque a gente, e aí eu estou falando especificamente do meu campo, né, da sociologia, assim, que ora discute as possibilidades de integração, né, da população negra, enfim, ora discute, enfim, dados mais duros e tudo mais, mas poucas vezes, eu diria previamente a Lélia, se olhou para essa dimensão das representações e como essas representações vão permeando uma interação social cotidiana, enfim, né, isso é muito presente nos textos dela, né, vira e mexe, aparece numa nota de rodapé ali, ela dizendo, olha, isso que eu estou falando aconteceu comigo, vivi tal situação e tudo mais, né, e pensando como essa forma de olhar para as pessoas e para o mundo e de classificar e categorizar o mundo, ela aparece mesmo em coisas muito sutis, mesmo quando a gente não percebe, né, essa foi inclusive uma trajetória muito rica para mim de dialogar com a obra da Lélia, né, inclusive por ter vindo de uma família progressista, envolvida em movimentos sociais, envolvida em partidos e tudo isso, e à medida em que eu fui entrando nesses debates, né, percebendo como, por mais que a gente não se queira racista, por mais que a gente não se diga racista, essa estrutura de pensamento e de classificação da realidade, ela é parte do modo como a gente olha o mundo e muito conectada com coisas, inclusive, que a gente não necessariamente vê como racistas ou vê como relacionadas a esse conjunto de coisas, né, assim, então eu acho que ela tem esse, que a ideia, que as teorias pós-coloniais, descoloniais, elas têm esse potencial de abrir essa outra dobra e de mostrar como, na verdade, a gente, enquanto América Latina, se encontra num entre mundos, né, assim, que é uma expressão que uma outra pesquisadora que eu gosto muito, que a Rita Segato usa, né, de dizer que, olha, a gente se encontra num lugar de, vamos dizer, e aí sou eu que estou falando, não é a palavra que ela usa, mas esse entre mundos que ela diz é quase como se fosse assim, você tem uma fratura dentro desse mundo moderno em que essas outras formas de pensamento que foram sendo sufocadas ao longo do processo colonial e essas outras possibilidades de existência que foram sendo homogenizadas, elas ainda existem, né, e elas entram em conflito com as formas predominantes de pensar. Então, na verdade, ajuda a gente a olhar para essa realidade a partir de uma outra perspectiva, né, assim, de ver outras formas de saber, de ver outras formas de existir e de entender questões que estão na intersecção desses dois mundos, né, porque esses dois mundos, esse mundo, digamos assim, colonial moderno, né, o mundo atual, digamos assim, e o mundo pré-colonial, eles não deixaram de existir, ambos, né, nessa perspectiva desse feminismo descolonial, ambos existem e coexistem enquanto fraturas um no outro, enfim, né, então são camadas, né, que a gente vai adicionando para olhar para essa realidade de uma maneira mais complexa e mais completa, eu acho. Essa seria a minha perspectiva. Um nome que você mencionou aí, que eu ouvi algumas vezes, foi o da Lélia Gonzalez. A Lélia, é a primeira vez que eu ouvi ela, foi numa palestra da Angela Davis e a segunda foi numa palestra do professor Silva Almeida. Eu acho muito interessante porque eu estou estudando os feminismos, né, as diferenças dos feminismos. Estou lendo um livro da Bell Hooks, que é o feminismo é para todo mundo. Achei fantástico as abordagens dela. E aí, estudando algumas coisas da Angela Davis também, eu cheguei no nome da Lélia Gonzalez. Eu acho que pensar a partir de uma brasileira é importante, porque a gente tem os nossos referenciais teóricos que são bons, inclusive, como a Angela, como a Bell Hooks, que são de fora. Mas eu acho que sempre falta a gente pensar numa ideia de um brasileiro, de uma brasileira, na nossa construção de pensamento, de intelectualidade. Quem que é essa figura? Quem que é a Lélia Gonzalez? Qual que é a trajetória dela? E por que ela é pouco falada na nossa academia? Sem dúvida que é importante, Walter, pensar isso. A Lélia é uma grande intelectual brasileira e foi também uma grande ativista central na formulação do movimento negro e do movimento feminista e do movimento de mulheres negras como a gente conhece eles hoje. Bom, para contar um pouquinho a história dela, rapidamente, a Lélia é nascida em Minas Gerais e logo criança, vive uma experiência de migração com toda a família. Ela é a mais nova de 17, irmão, se eu não me engano. E a família migra para o Rio, onde o irmão dela, o Jaime de Almeida, vai ser jogador de futebol. E aí, num primeiro momento, ela é enviada para trabalhar na casa de uma madame, como ela conta, nos registros dela sobre a própria história dela. E, como ela mesma diz, ela dá um escândalo ali e fala, não, não quero, não quero, enfim, e acaba conseguindo voltar para casa e continuar estudando e com isso ela vai continuar estudando por conta também da possibilidade de ascensão social que foi garantida pelo irmão, que trabalhava como jogador de futebol, se forma em filosofia, em história, começa a dar aulas, enfim, e se envolve progressivamente com essa formação dos movimentos sociais ali naquele momento da redemocratização ainda dentro da ditadura militar, né, e ela vai se tornando uma das principais articuladoras desses movimentos aí na década de 70 e 80, depois se torna uma psicanalista, estuda antropologia, né, e acaba produzindo aí os textos seminais do feminismo negro brasileiro. Certamente, se não a primeira contribuição, que a gente não poderia dizer isso, mas com certeza uma primeira contribuição mais sistemática, assim, para pensar tanto o lugar da população negra no Brasil, como também o lugar especificamente das mulheres negras, né, e aí se encontra um grande avanço, né, que a Lélia traz para esses debates e que geram muitas tensões também, né, nos espaços que ela frequenta. Mas é importante marcar isso, né, desse lugar importante da Lélia na formulação desses movimentos sociais, porque a obra dela se dá muito em diálogo também, né, com quem, com esses movimentos, com quem ela está interagindo nesses movimentos, né, e vai se tornando essa grande referência, assim, né, tem um texto muito legal da Luísa Bairros, que foi ministra da CEPIR, que chama Lembrando Lélia Gonzales, em que ela conta que na época que ela, Luísa Bairros, entrou na, na, no movimento negro, né, nos anos ali, 70, 80 também, não tinha ninguém como a Lélia Gonzales, com a capacidade argumentativa para lidar com todas aquelas questões que eram colocadas tanto de fora do movimento para dentro, né, da sociedade branca para aquele movimento, como também as questões que surgiam no interior do próprio movimento, entre os diferentes militantes, enfim, e ela se tornou essa grande referência para essa militância e para essa produção teórica, né, por conta desse legado. Acabou de ser lançado, inclusive, acho que ano passado, um compêndio de alguns textos dela, né, porque como vários intelectuais públicos que, né, ao longo da história, foi publicando textos em jornais e em coletâneas, tem muitos textos fora do Brasil e muita coisa que a gente só começa a ter acesso agora, né, eu não sei te responder especificamente por que que a gente não teve contato com a Lélia até tão recentemente, talvez a resposta mais simples seja dizer que como a sociedade brasileira, a academia brasileira também é racista, né, mesmo dentro dessa perspectiva de um racismo que não se entende necessariamente como tal, mas que cria e repõe as suas clivagens ali, independente de como se entende, né, e, enfim, a Lélia também tem uma questão que eu acho que vem muito do diálogo dela com a psicanálise, que é uma linguagem irreverente, uma linguagem provocadora, e aí eu tô lembrando aqui de uma tese da Elisabeth Viana, que acho que é uma tese publicada em 2010, que é uma intelectual e também uma militante que conviveu com a Lélia ali, né, e que ela mesma diz, olha, quando, se eu não me engano, numa entrevista que ela deu pra esse compêndio que eu falei, que é o Lélia Gonzalez Primavera para as Rosas Negras, é o título desse livro, e a Elisabeth Viana vai dizer, olha, quando eu li os textos dela eu falava, mas também como é que ela quer entrar na academia, né, com essa linguagem, mas eu te diria que hoje em dia talvez essa linguagem seja um dos pontos de maior riqueza do texto da Lélia, porque, como ela mesma diz várias vezes, né, das coisas que mostram mais do que ocultam, enfim, né, então ela joga com essa linguagem da psicanálise que provoca ao leitor, enfim, né, reações, que provoca pensamentos que não necessariamente estão, assim, abertamente enumerados ali, né, colocados ali, assim, ela provoca para além do que o texto diz, né, e, assim, não sei te contar tecnicamente porque que ela não foi tão incorporada nessa academia, né, deu aula na UFRJ, fez uma série de coisas, mas teve sempre em relação com o universo político que também tomou uma grande parte do tempo dela, da energia dela e tudo mais, mas fico feliz de dizer que me parece que essa interlocução da academia com a Lélia Gonzales está se transformando, assim, quando eu, ao longo do meu percurso, né, de formação, eu fui ter contato com a obra da Lélia Gonzales pela primeira vez no meu segundo ano de doutorado num grupo de estudos de teoria feminista que se propôs a procurar e a olhar para as obras do feminismo negro brasileiro, né, e isso foi em 2015, 2016, e de lá para cá, assim, me parece que a gente está tendo grandes modificações nesse sentido e que não são só resultado, aliás, acho que não são nem majoritariamente resultado da disposição dos intelectuais e professores brasileiros e professoras, né, enfim, a olhar para essa obra em função da relevância que ela tem no contexto político e social contemporâneo, mas também das grandes transformações que a gente teve na estrutura social brasileira nos últimos tempos, né, que mudaram a composição demográfica das universidades também e, consequentemente, trouxeram novas questões e trouxeram novas, a necessidade de novas interlocuções, né, para dar conta dessas novas questões que vêm sendo trazidas a partir dessas transformações na estrutura social brasileira de forma geral. Essa não é uma das pautas, não, que eu queria abordar, mas eu achei que fazer um recorte da sua fala seria massa quando você vai falar sobre a reconstrução geográfica das universidades brasileiras. Você acha que a presença das cotas, a presença de mais negros, mais periféricos nas universidades tem contribuído para a gente fazer um resgate histórico dos maiores pensadores brasileiros? Sem dúvida para ambas as questões, vamos lá. Primeiro, em relação à política de ações afirmativas e não só ela, mas também uma série de outras políticas que se conjugam a ela, tanto no âmbito educacional, mas também em outros sentidos, né, eu não tenho dúvida de que essas políticas elas contribuíram para que a gente resgate esses intelectuais e para que a gente reformule questões já antigas para a academia e formule também novas questões, né? Isso porque, não só porque, para dizer que a presença das pessoas, enfim, faz com que, não como uma coisa assim automática, né, a presença das pessoas necessariamente leva a isso, mas para dizer que, na verdade, quando a gente pensa a diversidade dentro do contexto universitário, não se trata de pensar a diversidade só como uma questão ilustrativa, de dizer, olha, a gente precisa ter mais pessoas aqui. A diversidade é comprovadamente uma forma de melhorar as pesquisas acadêmicas em todas as áreas e, sobretudo, nas ciências humanas, porque não é novidade do ponto de vista das ciências humanas que experiência é relevante na produção de conhecimento, né, e que as experiências que a gente tem ao longo da nossa vida fazem com que a gente escolha determinados temas de estudo, determinadas áreas de estudo, se preocupe com determinadas questões, perceba determinados aspectos da realidade em detrimento de outros e, tradicionalmente, a nossa academia, ela é o lugar de uma população muito pouco diversa, né, em termos de classe, em termos de raça, em alguns cursos em termos de gênero também e, sem dúvida nenhuma, né, que quando a gente multiplica as visões da realidade que tem ali dentro, a gente multiplica também o que vai ser produzido como resposta, como diálogo, né, com essas diferentes formas de realidade. Bom, sobre a sua segunda pergunta, né, sobre se a Lélia é uma das grandes intelectuais brasileiras, também digo que, sem dúvida, é, né, não só por ter criado a base e a fundamentação para uma série de análises do feminismo negro e ser ainda a base a qual esse conjunto teórico, crítico, analítico e político, a base a qual o feminismo negro se reporta para pensar a realidade, mas também por aquilo tudo que a Lélia está colocando ali, né, a obra dela ainda é muito atual, não só por conta de a gente ainda ter muitos, a gente ainda está num contexto em que muito do que ela disse vigora, mas também para a gente entender as transformações naquilo que ela disse, né, do modo como ela leu a sociedade brasileira e pensar esse processo, né, eu te digo que da mesma maneira como a gente ganha analiticamente com mais diversidade na universidade, a gente também ganha analiticamente com outras perspectivas acerca da história e do contexto social brasileiro, né, e a Lélia sem dúvida nenhuma que é uma das grandes contribuições nesse sentido. é fantástico, o Júlia, só a gente pensando aqui que você estava falando sobre essa trajetória da Lélia e que na minha opinião, assim, vou até citar aqui uma amiga minha, a Clara, a Clara, ela diz para mim que dentro da América Latina, é Simón Bolívar, Fidel Castro, Lélia, são os maiores nomes sem esquecer do zumbi dos palmares, então ela coloca, são essas seguras, mas assim, a gente vê dentro da história e da trajetória da Lélia e você falando bem, é sobre essa ideia de ela ter se colocado, né, sido colocada como uma babá e ela conseguiu estudar e tudo mais e a gente via, né, a ideia da militância dela, inclusive, indo para o campo político, salvo engano, ela foi candidata a deputada, alguma coisa assim, acho que até pelo PT, eu não me lembro bem, mas acho que teve alguma coisa nesse sentido, mas eu queria, a minha questão é, essas figuras como a Lélia, ela parece que não existem muito, assim, eu vejo ela, vejo, talvez, academicamente, eu juro para você que eu nem sei te dizer de outra mulher preta, como é que você vê isso? Você pensa que isso é questão do racismo estrutural ou esse racismo, ele tem um outro tom quando a gente para para falar com as mulheres, dá para pensar nisso que o racismo é mais cruel com as mulheres, como é que, por que a gente não vê tantas outras Lélias, assim? É, existem várias outras, eu acho que hoje em dia elas são bem mais visíveis do que elas eram na época da Lélia mesmo, na época em que a Lélia produziu mais, a gente tem a Sueli Carneiro, a Jurema Werneck, a própria Djamila Ribeiro, que vem se tornando uma grande intelectual também, muito conhecida e tudo mais, e assim, também acho que sim, o racismo estrutural está envolvido nisso porque, não só porque a própria estrutura de possibilidades que uma pessoa tem ao longo da vida influenciam nas suas possibilidades de se tornar alguém conhecido, seja como intelectual, seja como qualquer outro trabalho que essa pessoa desempenhe, como o trabalho intelectual ele também tem as suas, digamos assim, as suas especificidades, que eu acho que sim, existe um adicional aí nesse sentido por ser uma mulher, por ser uma mulher negra, enfim, né, trabalho intelectual é um trabalho que exige uma certa dedicação sistemática, né, que exige maturação, que exige uma série de coisas que é, enfim, que dependem de você ter uma certa segurança, né, essa é uma coisa que eu percebi muito quando eu entrei nos cursos de, no curso de ciências sociais, né, na Unicamp, e era uma coisa que era dita com alguma frequência que na verdade o maior PIB per capita da Unicamp por curso estava no curso de história e é uma coisa que a princípio me surpreendeu porque os cursos de elite não são esses, né, os cursos de elite são medicina, engenharia, enfim, no entanto, quando você para para pensar por um outro lado, né, e aí eu ouvia meus professores contando dos alunos que eles tinham tido em outros momentos e tudo mais e sempre tinha essa afeição muito forte de uma classe média alta ali, né, quando você pensa por um outro lado, né, não dos cursos que geram mais prestígio, mas de quem entra nesses cursos, faz sentido você imaginar que alguém que tem poucas chances de que a vida dê certo e poucas seguranças de que se não der certo tem para onde correr, vá fazer apostas em cursos que geram mais segurança e mais prestígio, né, então, que vai apostar já que eu tenho a possibilidade de, enfim, trabalhando ou não, de me virar e fazer uma faculdade, por que que eu vou fazer um curso que, teoricamente, não me dá nenhuma segurança de profissional, financeira, etc, e tal, como ciências sociais, história, enfim, e não fazer uma engenharia, uma medicina ou alguma coisa assim, né, eu acredito que, primeiramente, é isso, assim, não só a população negra, mas, especificamente, ainda mais as mulheres negras, assim, porque existe um, sei lá, um agravamento, sim, das circunstâncias de opressão, né, porque você tem um cruzamento de gênero e raça, enfim, que não é um cruzamento simples, não é um cruzamento geométrico, imediato, é uma coisa que tem que ser analisada com mais demora, assim, né, enfim, existe esse agravamento e esse agravamento, possivelmente, se aflui ainda mais nas ciências humanas, né, assim, onde você, talvez, com cargas de leitura muito grandes, com uma necessidade de dedicação muito grande, enfim, talvez, realmente, você afunile muito mais aí, né, quem chega, e também, assim, uma coisa que você vai encontrar com muita frequência nos relatos de vida dessas intelectuais, né, da Lélia, da Sueli Carneiro, da Jorema Werneck, enfim, de uma série de mulheres não brancas, enfim, no caso, negras, mas também em outros contextos, outras mulheres não brancas, enfim, o que significa e de que forma se manifesta você ter um corpo que não é lido como um corpo de produtor de conhecimento, e isso é uma experiência que eu, enquanto mulher, né, mesmo que branca, consigo me compreender um pouco, em alguma medida, né, porque, ainda mais, enfim, né, como mulher e socióloga, porque, afinal de contas, qualquer pessoa num bar acha que pode falar, fazer e falar o que um sociólogo fala e faz, né, e quando você tem, digamos assim, no seu corpo marcas de, enfim, disso, né, que a própria sociedade não está tradicionalmente habituada a ler como marcas de um produtor de conhecimento padrão, isso também implica em algumas outras coisas, né, você tem um percurso muito mais complicado, você tem que se provar muito mais, você tem que buscar mecanismos de segurança para determinados contextos muito maiores, né, então, sem dúvida que existem, assim, uma série de impedimentos adicionais, dificuldades e barreiras adicionais para a conformação dessas inteligências, intelectuais como grandes intelectuais que são, né. Você falando das mulheres, queria fazer uma ponte aqui com a sua religiosidade, porque nessa ideia dessas religiões de terreiro, a ideia do matriarcado é uma coisa muito mais real, né, então, como até você disse no início, e de fato, entre aspas, não é nem a hierarquia, mas de fato, essas mulheres, elas concentram a sabedoria, elas concentram ali essa força da religião nessas religiões de matriz africana, né, e como é que você vai percebendo essa ideia desse feminismo negro nesse espaço da sua religiosidade? Olha, eu precisaria pensar, assim, o que eu te digo é que essa, a minha, meu espaço religioso, ele me deu a possibilidade de conviver com pessoas, enfim, com a diversidade de uma forma geral, de formas que eu nem tinha antecipado como possíveis num primeiro momento, né, assim, é difícil eu te dizer, ah, como eu vejo a questão do feminismo negro ali, porque eu não tenho essa experiência em primeira pessoa para, de fato, pensar como uma feminista negra pensaria o candomblé, né, assim, mas o que eu, o que efetivamente eu acho que tem de muito interessante ali, é que o candomblé, ele historicamente é um espaço de resistência, né, muito feminino, sim, mas também de várias outras populações marginalizadas, né, com destaque para a população LGBT, evidentemente, população negra, né, não precisa nem ser mencionada nesse sentido, um espaço de resistência em vários sentidos, assim, né, e não só de uma resistência no sentido de ocupar espaços de poder e tudo mais, mas também de uma reconstituição da sua auto-percepção enquanto ser humano, né, assim, tem uma socióloga norte-americana que eu gosto muito, que é a Patricia Hill Collins, e ela faz uma análise das mulheres negras no período da segregação nos Estados Unidos, vocês já devem ter ouvido falar disso, né, cria uma ideia que ela chama de outsider within, que algumas pessoas traduziram no Brasil como forasteiro de dentro, que seriam essas mulheres que tinham essa permissão de atravessar os limites, né, da sociedade, então uma sociedade que era segregada racialmente, elas conseguiam atravessar para o outro lado porque eram trabalhadoras domésticas que trabalhavam nessas famílias, e como elas conseguiam entrar nesse mundo que o restante da população negra não conseguia entrar, elas conseguiam ter um olhar de dentro desse mundo e dizer, olha, grosso modo, né, dizer, olha, eu entendo, a partir desse olhar elas conseguem entender que a inferioridade não é uma coisa natural, mas que ela é uma coisa social, construída socialmente, e que, na verdade, enfim, né, conseguem um entendimento daquela sociedade branca por uma outra perspectiva, né, que é essa perspectiva desse forasteiro, dessa pessoa que não pertence mas que está lá dentro. E eu acho que o Candomblé, ele também trabalha um pouco com essa possibilidade, né, com essa, ele também proporciona essa possibilidade, historicamente falando, né, de ocupar diferentes espaços sociais, né, dessas mulheres ocuparem diferentes espaços sociais e a partir deles perceberem a realidade de uma maneira mais complexa. Então, você imagina o que que é na experiência de um único dia de vida você ser, pensando aí de uma maneira, de uma maneira, enfim, do que a gente tradicionalmente sabe do trabalho doméstico, né, você está num ambiente de um trabalho muito cansativo, explorador, né, assim, com uma carga de exploração muito grande, com uma série de questões, né, de vínculos com o trabalho escravagista, uma coisa extremamente complicada que é você limpar os detritos dos outros e, enfim, né, toda a questão que a gente tem quando se fala de direitos, quando se fala de pensar esse trabalho como um trabalho de fato e não como, enfim, uma relação de familiar, de familiaridade ou de qualquer coisa como tradicionalmente, né, o senso comum coloca, no mesmo dia você está nessa posição de um trabalho precário, explorado, etc, e você voltar para o seu terreiro e sentar numa cadeira de uma rainha, de uma matriarca e ser a pessoa que está no ápice de uma determinada estrutura social. Some-se a isso o fato de que lugares, por exemplo, como a Bahia e no Rio, tradicionalmente, a alta sociedade branca vai aos terreiros para fazer consultas, né, sabe-se que o Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, fazia muito poucas coisas sem consultar algumas das mães de Salvador, sabe-se que o Getúlio Vargas tinha contato com algumas dessas mães de santo, que inclusive por meio desse contato se conseguiram, o Candomblé conseguiu muitas coisas nessa época, muitas proteções, enfim, uma série de histórias assim, que circulam com muita frequência nos terreiros, mas também fora deles, né, em livros, em coisas assim, então, não só você ocupar diferentes lugares físicos, né, na sociedade, lugares sociais de realização de trabalho, de tudo isso, mas também você ocupar diferentes lugares hierárquicos, então, no mesmo, digamos assim, que no mesmo dia, possivelmente, que você é empregada de uma casa de uma família branca, nesse mesmo dia, você é a pessoa que é consultada e que tem poder sobre esses políticos da alta sociedade, né, então, essa posição desse trânsito e dessas dessas múltiplas perspectivas, né, que essa experiência social das mulheres negras proporciona, ela, com certeza, é enriquecedora nesse sentido e permite esse olhar, né. Eu, lendo aqui o livro da Bell Hooks, né, eu acho que é uma necessidade hoje dos homens participarem da luta do feminismo, auxiliarem, ajudarem no que puderem, e aí eu gosto muito do capítulo 12, que ela vai falar dessa questão que o feminismo emancipa o homem do papel dele, do machismo social, e aí pra você, como pensadora, socióloga, feminista, há muitos anos, como que você vê o papel do homem na luta pelo feminismo? Você acha que tem melhorado, piorado? Olha, eu acho que tem melhorado, de uma forma geral, posso dizer isso, e talvez graças às novas gerações, né, às pessoas mais jovens que vêm discutindo isso a partir de uma outra bagagem e com uma outra, com outros pontos de partida, né, e aí eu percebo isso muito, porque eu tenho muitos sobrinhos, enfim, meus sobrinhos são bem mais novos do que eu, e, enfim, né, e vejo o imenso, a imensa lacuna, a imensa diferença que tem entre o que foi a minha experiência de pensar feminismo, de pensar antirracismo, de pensar anti-homofobia e tudo isso e o que é para eles, né, como isso está muito mais dado, como isso é dado muito mais rápido, assim, né, na trajetória das pessoas mais novas hoje em dia. Sem dúvida também que sim, o feminismo, ele, assim como o feminismo negro, assim como o antirracismo, assim como todas essas perspectivas emancipatórias, elas não estão olhando para um feudo, né, não se trata de transformar exclusivamente a condição de vida ou o lugar social daquele grupo que ele nomeia, né, no caso as mulheres, mas se trata de transformar a sociedade e não existe a possibilidade inclusive de transformar a sociedade nos sentidos que seriam necessários e reivindicados pelas mulheres, pelas feministas, sem que houvesse um acompanhamento nesse sentido das transformações dos papéis dos homens, né, na sociedade. Eu vejo de uma maneira otimista, eu acho que a gente tem caminhado aos poucos, talvez num âmbito muito restrito, né, talvez esse caminhar, essa caminhada esteja mais restrita a grupos mais progressistas, enfim, pessoas que têm determinado contato ou disposição para pensar a igualdade, para pensar essas questões, mas acho que entre elas, sim, a gente tem caminhado. E acho que o papel dos homens é o papel de, primeiramente, de reflexão, né, de, é uma coisa que eu tenho inclusive, discuto isso bastante com meu namorado, que é uma pessoa maravilhosa e tudo mais, mas que em vários momentos, assim, a gente tem alguma discussão, alguma coisa, eu digo, só ouve e pensa um pouquinho no que eu estou falando, a gente conversa daqui a pouco, não precisa se defender, né, assim, e geralmente esse processo de ouve e pensa um pouquinho, a gente conversa daqui a pouco, costuma funcionar pelo menos para a gente criar alteridade, né, para a gente dizer, olha, talvez eu não concorde com o que você está dizendo, mas eu entendi como isso te faz se sentir, eu entendi o que isso gera, então vamos pensar em outras maneiras da gente construir, né, essa relação, essa questão, enfim, né, então sim, eu acho que em primeiro lugar é um papel de se refletir, de, acho que o papel de todos aqueles que não estão diretamente envolvidos numa questão, numa luta, vamos dizer assim, né, então digamos, o papel dos homens no feminismo, o papel dos brancos no antirracismo e assim sucessivamente, é primeiro de ouvir, ouvir mesmo, né, assim, não tentar se defender, a gente sente esse nervoso de querer se defender, dizer, não, mas eu não quero ser, mas não era a minha intenção, mas não era isso, mas não sei o que, mas é de respirar e falar, não, tudo bem, vamos ouvir, vamos ouvir até o fim, vou levar em conta o que você está me dizendo, vou pensar, vou pensar de verdade, né, vou pensar nisso e vou trazer isso como uma reflexão que eu vou carregar para outras experiências, para outros momentos meus, assim, e depois, de uma vez, feitas essas reflexões, né, de usar, né, do seu privilégio, dos seus lugares de conforto para apontar aquelas questões, né, uma coisa que eu também bato bastante, assim, com os amigos meus, é, escuta, você briga com os seus amigos, você discute com os seus amigos quando eles estão sendo machistas, por que que isso tem que ser um papel só das mulheres que estão olhando ali, né, por que que você, nessa hora, não pode usar o seu lugar tão mais simples para ter essa discussão, tão menos pessoal, tão menos sofrido, para fazer isso, já que você compartilha dessa questão, né, então acho que esses são os papéis, assim, de início. Fantástico, e a gente vai caminhando, ou Júlia, aqui para o nosso final, para o nosso fechamento, e a gente fazendo esse papo, mas eu queria voltar aqui na ideia da Lélia, para a gente encaminhar para o nosso fechamento, e entender dentro da obra dela, dentro do pensamento dela, o que que a Lélia diria para esse Brasil que a gente vive hoje, o que que a Lélia diria para esse nosso momento, assim, você fazendo uma releitura da obra dela, aí dentro da sua pesquisa, qual que seria a voz da Lélia para esse Brasil de 2020, que inclusive esse ano parece que não vai acabar, né, nem começou direito, mas acabamos de chegar no meio do ano e já estou sem paciência para ele, né, mas o que que a Lélia diria? Olha, eu acho difícil responder isso, né, mas assim, eu tenho, enfim, dificuldade de dizer o que outra pessoa diria, mas eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que as coisas que ela disse ainda ressoam, né, elas ainda são, ainda tem que ser ditas e reditas muitas vezes, né, um dos pontos fundamentais da obra da Lélia e acompanhando também uma discussão do movimento negro da época é brigar com a ideia de democracia racial, né, dizer, olha, a gente não tem aqui uma democracia racial, isso é uma forma ideológica de dominação e tudo mais, e eu acho que, nesse momento em que a gente vê, para emprestar uma expressão da Sueli Carneiro, a perda da hegemonia do racismo cordial, né, e um racismo que vai se tornando cada vez mais agressivo e, enfim, inegável até, né, que escapa dessa dimensão da cordialidade, da democracia e do todo mundo é igual e dessa coisa mais tradicionalmente brasileira, se torna cada vez mais importante a gente revisitar as contribuições em primeira pessoa, né, de quem disse desde o princípio que a gente não estava numa democracia racial, de que a gente não estava num país igualitário, né, para que a gente, assim, possa olhar para as formas como essa questão, né, como essa forma de opressão, ela vai se ressignificando, mas ela não deixa de estar presente na nossa história em momento algum. uma coisa muito interessante que eu venho reparando nos políticos e tal que a gente, né, nessa onda conservadora que a gente tem, sobretudo com o Bolsonaro, é a tentativa de reposição dessa ambiguidade, né, em vários momentos, tanto o Bolsonaro quanto o Morão, quanto outros membros do governo, Paulo Guedes, enfim, eles fazem afirmações abertamente racistas, né, como, por exemplo, ah, meu filho não namoraria uma mulher negra porque eu eduquei ele bem, ou veja o meu neto como ele é um, sei lá, nem lembro qual foi a expressão que o general Morão usou, um mulato bonito, sei lá, alguma coisa assim, ou na sequência ou previamente essas afirmações vêm com não sou racista, mas, não sou racista, mas meu filho, não sei o quê, não sou racista, mas veja como meu neto é um exemplo da democracia racial e assim sucessivamente, né, o que essas falas elas colocam, o que elas repõem, o que elas trazem não é um racismo aberto, né, é o mesmo racismo ambíguo que a sociedade brasileira está acostumada desde sempre, né, é o ato racista seguido por um não mas não sou racista, então eu acho que o que a Lélia disse efetivamente tem que ser dito ainda muitas vezes, né, para que a gente enquanto sociedade entenda efetivamente essa contribuição e veja como ela pode nos ajudar a pensar o tempo presente. Ô, Júlia, quero te agradecer aqui por esse papo maravilhoso, obrigado aí pela sua disponibilidade por bater esse papo com a gente, é muito bom a gente conversar com pessoas que estão pensando o mundo a partir de outras ideias, de umas ideias que não sejam só a partir da ideia dogmática, né, isso é fantástico. E eu queria inclusive dizer aqui para todos vocês que escutam a gente que esse episódio, esse programa, ele tem um oferecimento da Editora Recriar e da Faculdade Unida que tem nos ajudado e nos apoiado a manter esse podcast aqui, esse portal de conteúdo, né, que se chama O Reino em Pessoa de Pé. Se você quiser fazer parte dessas pessoas que nos ajudam com o nosso conteúdo, que nos ajuda a manter esse portal de pé, entre aí no www.apoia.se barra ORP e nos paga um cafezinho, nos ajude a continuar produzindo esse conteúdo. E, Júlia, quero passar a bola para você, para você despedir aqui dos nossos ouvintes e te agradecer mais uma vez por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço, é sempre bom mesmo ter essas conversas, especialmente abrindo novos contatos, né, de gente que a gente não conhecia, que também está tentando pensar o mundo e a realidade de outras formas junto com a gente, né, muito obrigada. Muito obrigado, querida, e axé para todos nós, né? Axé. Muito obrigado, Júlia. Só para deixar aqui para a galera, como faço para te achar nas redes sociais? Você tem alguma coisa, um site, um blog, um e-mail? Eu tenho um Facebook que eu quase nunca uso, mas pode me mandar um e-mail juh.abdebola.ddado.com Fiquem à vontade. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do RPCast Feminismos, Negritude e Lélia Gonzalez com a Júlia Abdala, simples, mas revolucionário. E aí E aí podcast foi editado por Felipe Bubarani E aí E aí E aí